Francis, pode liberar a Amanda pro Jack. O cliente adiou a campanha. Tá, tudo bem, mas por via das dúvidas, eu tô mandando outras opções por e-mail, porque a Amanda é complicada e vai dar pedida. Mas vê se faz isso logo, né, Francis? Porque o Jack quer a Amanda. Onde é que tá o Edgar? Eu vi ele entrando aí na sala de vocês, mas se o assunto for sério, esqueça. O Edgar tá totalmente aluf. Tá bom a ser, viu, Francis? Tá com a cabeça na lua. Camila me ligou pra contar o que aconteceu até à noite. Deixa eu ver esse olho, deixa. Ai, tá tão feio assim quanto eu imaginei. Mas sabe que eu fiquei excitadíssima só de imaginar você brigando? Uma coisa tão máscula, tão viril, essa vocação primitiva que vocês homens têm pro duelo físico. Pois é. Só que não teve graça nenhuma. Pra falar a verdade, eu nem sei por que eu entrei nessa. É, mas talvez você estivesse precisando liberar um pouco dessa brana ali. Luísa, não comece, Luísa. Eu sei que essa vida caretina é pra você. Você gosta de risco. Você gosta de risco. Luísa, não me provoca. Você gosta, Luísa. Você sabe. Vem cá, vem. Luísa, não me provoca. Eu tenho uma coisa pra te contar. Eu também tenho uma coisa pra te contar. Eu não olho pra mim desse jeito, não. É que aconteceu uma coisa, Julinha. Quer dizer, não aconteceu nada, mas é que eu tô... Eu tô me sentindo tão agoniada, tão... Sei, esquisita. Por quê? Ah, Julinha, eu não sei como explicar. Faz o seguinte, fala você primeiro. Você não sabe quem é que eu peguei se agarrando lá na agência. Quem? A Luísa e o Edgar. O quê? E, pelo visto, o caso é sério. Mas como é que você viu isso, Luísa? Marcela. Ah, eu tava desconfiada. Eu tava desconfiada. Desde aquele dia que você falou do brinco no quarto de Edgar. Porque eu tinha reparado que a Luísa, durante o jantar, tava sem um dos brincos. É. Aí eu comecei a reparar nos dois lá na agência. Mas que canalha, que cafajeste. Como é que ele pode fazer isso com a Camila? Uma menina tão boa desse jeito. Gente, mas homem, uma raça. Não é uma raça que não presta. Gente, mas não tem um que salve, Julinho. Mas como eu sou idiota, sou... Por que é idiota? Porque é assim que eu me sinto no mundo, com tanta gente sem caráter. Isso me irrita. Nossa. Nossa, mas eu também não imaginei que você fosse reagir assim, Marcelo. Que... Que que é isso? Marcelo é simpatia pela Camila, né? Não, Julinho. Tudo isso é desprezo por esse Edgar. Mas, ó... Deixa estar. Como diz o ditado, um dia as máscaras caem. Mas o povo fala, cara. Um dia cai. E você? O que que você ia me contar? Eu? Nada. Foi só um sonho estranho que eu tive, mas... Já passou.